Esse trabalho a gente vai precisar, olha só, de uma garrafa dessa, e aqui a gente vai marcar assim, e depois assim. Vem com o piloto, e vai marcando. E com a tesoura a gente vai cortar, tá? Separa assim, já tirando o excesso, aí depois a gente vem cortando assim, tá? Olha só, gente, eu cortei, ficou assim, tá? Agora a gente vai dobrar essas partes pra trás, tá bom? Pronto, gente, eu fiz assim, né, ó. Dobrei pra trás, essas bordinhas, e ficou um jarrinho aí pra gente plantar alguma coisa. Ficou desse jeito, faz os furinhos aqui embaixo, tá? Faz os furinhos, ó, três ou quatro, e fica assim, nosso jarrinho aí. Pra fazer aí uma plantaçãozinha aí de cato ou suculentas, né? Que fica bem legal. Olha só, fica bem legal pra você plantar aí sua plantinha. E é uma maneira de não jogar a garrafinha fora, tá, gente? É um corte bem simples, vocês sabem que esses cortes das garrafas são simples, Mas não deixa de ser bem legal aí pra você plantar uma plantinha, né? Fica bem fofinho. Olha só. Cortei usando estilete e a tesoura, tá, gente? E ficou bem legal. Beijos. Deixa aí o like, tá? Esse outro projeto aqui, gente, vamos fazer assim, tá? Cortar aqui. Cortar bem aqui. Vamos fazer nessas ondinhas aqui pra fazer o nosso jarrinho aí. Vamos cortar. Desse jeito aqui, tá, gente? Eu fiz tipo os quadrados, tá? E vamos arredondar aqui assim. Tirando as pontinhas. Ficou desse jeito aqui. Ficou assim, ó, gente, essa parte aí. E agora a gente vai pintar um oilhinho aí. Faz assim, ó, essa parte aí. Depois faz esse risco. Outro risco. Preenche assim. Pra ficar preto. Como foi que ficou o oilhinho? A gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Olha só. Fiz dois oilhinhos. Um do lado e outro do outro. E agora eu vou fazer uma boquinha, tá? Fiz uma boquinha. Olha só. Porque é uma baleiazinha, tá, gente? Ficou desse jeito aqui. E tá aí, gente. Dois projetoszinhos, olha. A baleiazinha. Ficou desse jeito. E aqui uma florzinha. Tá? E fica assim os nossos dois projetoszinhos com garrafa de amaciante, tá? Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Faz. Porque fica bem legal aí o seu jardim. Pra você plantar aí seus cactos. Ou plantinhas miudinhas, suculentas. Essas coisas. Meio-dia. Essas plantinhas miudinhas. Fica bem legalzinho, né, gente? Olha. Você já não vai jogar mais seu potinho fora. Deixa o like, tá? Tchau. Beijos. Tchau.